Iniciando a comparação, o Moto G42 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,3 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 175 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 12C também é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 192 gramas. Na parte da frente, o G42 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 12C, temos display infinito de 6,7 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do G42, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 12C traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 50 megapixels e QVGA com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G42 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi 12C também veio com Android 12, mas com processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G42 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi 12C conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 ou 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G42 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi 12C são o design texturizado de boa pegada e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G42 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi 12C pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!